Você sabe diferenciar má circulação e trombose de linfedema? Já ouviu falar de problema nos vasos linfáticos ou somente linfáticos? O que causa o linfedema? Quais são as complicações que podem acontecer com essa doença? Será que tem como melhorar, reverter esse processo? Será que tem complicações graves? Por exemplo, será que a gente tem risco de perder uma perna no linfedema? Então, o linfedema vai ser o nosso assunto de hoje. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por assuntos como má circulação, trombose, embolia, dor, inchaço nas pernas, varizes, você precisa se inscrever no canal, toca no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos próximos vídeos e já aproveita para clicar no gostei. Quando você deixa o seu joinha, o seu like, a sua curtida, nós conseguimos alcançar pessoas, levar até elas informação de qualidade e até mesmo salvar vidas contra má circulação e a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários e o nosso time selecionou a seguinte pergunta para a gente poder responder hoje. Qual o melhor medicamento para o linfedema? Então, vamos falar hoje sobre as doenças linfáticas e o linfedema. O linfedema, na verdade, é um acúmulo anormal de fluidos, de líquido nos tecidos do corpo, geralmente nas extremidades do corpo, como por exemplo nas mãos e nos pés, causando geralmente inchaço e desconforto naquela região. Essa condição médica geralmente acontece quando o sistema linfático, que é responsável por drenar o excesso de líquido, de linfa, de fluidos nos tecidos e proteínas também, eles não estão funcionando adequadamente. O sangue vai do seu coração para as suas pernas através das artérias e volta pelas veias. Mas se você parar para pensar, as veias trabalham contra a gravidade. E para ajudar esse retorno venoso e combater o inchaço, por exemplo, nos pés, existem os linfáticos, que ajudam a drenar esse excesso de líquido e combater o acúmulo de líquidos no tornozelo, nos pés, nos membros inferiores. Como eu te disse, o linfedema é mais comum nas pernas, mas ele também pode afetar os braços, a cabeça, o pescoço e até mesmo o tronco. Uma das causas mais comuns de linfedema incluem as cirurgias, já que procedimentos cirúrgicos que envolvem, por exemplo, os gânglios linfáticos podem danificar a drenagem linfática e levar ao linfedema, ao acúmulo de líquido. Procedimentos, por exemplo, como a mastectomia, onde a gente retira linfonodos da axila, é muito comum acontecer linfedema nos braços. A radioterapia é outra condição também que pode danificar os linfáticos, levando ao linfedema. Infecções, por exemplo, a irisipela, a filariose, tudo isso pode danificar essa drenagem linfática e gerar o linfedema. As lesões nos vasos linfáticos ou só linfáticos causados por traumas, pancadas, acidentes também podem impedir o fluxo normal desses fluidos, dessa drenagem, gerando o linfedema. Existem também algumas condições genéticas, como o linfedema hereditário, que podem também já vir de fábrica, digamos assim, a pessoa já nascer com esse linfedema. E a obesidade também sobrecarrega os linfáticos, aumentando o risco de linfedema, de inchaço nas pernas. O grande problema é que o linfedema pode causar uma série de riscos adicionais, de complicações para aquela pessoa, se a gente não tratar esse problema. Alguns dos principais riscos, alguns dos principais problemas que o linfedema pode causar, por exemplo, a infecção do membro e até mesmo causando risco de amputação, porque o acúmulo de fluidos linfáticos nos tecidos pode reduzir as defesas do nosso corpo e bactérias invasoras podem se proliferar naquele líquido que se acumulou ali e pode gerar, por exemplo, dano na pele, necrose, celulites e infecções associadas ao linfedema. No caso, essas infecções costumam ser mais graves, já que a drenagem linfática está comprometida. Outra limitação muito comum também é a diminuição da mobilidade do membro daquela pessoa. O inchaço pode ser tão grande, causando dor para andar, dificuldade para a pessoa fazer suas atividades diárias, mas ser uma pessoa ativa pode diminuir também a qualidade de vida dessa pessoa. Dificuldade para se vestir e achar roupas que caibam na pessoa. Tudo isso pode atrapalhar o dia a dia de uma pessoa que convive com o linfedema, causando desconforto, constrangimento. E dessa forma também o linfedema pode comprometer a qualidade de vida da pessoa, não é verdade? A pessoa pode ter, por exemplo, numa via pública, numa praia, ficar com vergonha do membro inchado quando o inchaço é muito grande, no trabalho, na vida social. Então tudo isso pode até prejudicar a autoestima da pessoa. Se a gente não trata o linfedema, ele pode se tornar crônico, o que pode ser mais difícil ainda da gente combater futuramente. E além disso, em casos graves de linfedema, a gente começa a ter a fibrose da pele. A pele vai ficando igual uma casca de laranja, por causa da inflamação crônica dos tecidos, causando uma alteração que provavelmente vai ser irreversível. A pele vai ficar caracacheta igual uma casca de laranja. Escurecimento das pernas também é muito comum, por isso que é importante buscar tratamento para o linfedema, preferencialmente com o médico vascular, a fim de prevenir a progressão da doença, as complicações futuras, danos irreversíveis e melhorar até mesmo a qualidade de vida da pessoa. Alguns dos exames que a gente pode usar para detectar o linfedema, saber se a pessoa está tendo um linfedema, uma trombose ou uma embolia, o mais comum que a gente usa é o ecodopler, ou até mesmo uma ultrassonografia simples. A gente costuma ver como estão as veias, se tem algum trombo ali, se realmente o inchaço é só dos linfáticos. Em alguns casos, a ressonância magnética pode trazer informações para a gente acerca do tecido, se a gente tem algum comprometimento mais profundo, se tem alguma artrite ou artrose relacionada, avaliar com mais profundidade esse linfedema. E o exame mais específico é a linfocintilografia, onde a gente coloca um material radioativo de baixa quantidade, que não vai trazer prejuízos para a saúde daquela pessoa, debaixo da pele da pessoa, geralmente nos pés, e esse material radioativo vai sendo reabsorvido pelo corpo, esse material vai sendo conduzido pela perna da pessoa, para a gente ver se o trânsito linfático está adequado ou está comprometido. Então, normalmente, a linfocintilografia é o exame de escolha para determinar se realmente tem alguma obstrução na drenagem linfática, e se realmente a gente está diante de um linfedema. E para a gente poder tratar essa pessoa? Normalmente, a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar, envolvendo terapia ocupacional, médico vascular, enfermeiro, tudo isso para a gente poder atender aquela pessoa de uma forma ampla. Alguns dos tratamentos mais comuns, por exemplo, é a drenagem linfática, a drenagem manual daquele líquido, onde a gente tenta fundir o inchaço para melhorar a drenagem daquela perna, tentar mover aquele fluido manualmente mesmo, para a gente poder tirar aquele inchaço, tentar tirar do daquele membro, mobilizar aquele acúmulo de líquido. Compressões externas também é muito importante, a contenção mecânica, seja através de meias compressivas, seja através de ataduras, porque quando a perna fica muito inchada, às vezes a gente não encontra nem meias do tamanho da pessoa. Então, as ataduras elásticas é uma opção para a gente fazer essa contenção linfática. O exercício físico é importantíssimo, ajuda a melhorar a circulação venosa, a circulação linfática, previne o acúmulo de líquidos, então a movimentação frequente das pernas é fundamental para prevenir o edema linfático dos membros inferiores. Em casos graves de linfedema, a gente pode considerar até mesmo cirurgias. Talvez possa ser necessário cirurgias como a dermolipectomia, que é tirar uma parte da pele que está comprometida e tentar diminuir o tamanho daquela perna. Situações onde o linfedema se sobrepõe com desordens das gorduras, como o lipedema, que é outra doença. Talvez possa ser necessário até mesmo a lipoaspiração daquela perna e cuidados adequados da pele. Isso é fundamental, porque ajuda a prevenir infecções e outras complicações como a erisipela. Então, você vai entender como se cuidar da sua circulação, das suas veias. Eu te convido para ir na descrição desse vídeo para conhecer o nosso programa de circulação e trombose. a próxima ser escolhida aqui pelo nosso time para a gente poder trazer a resposta em vídeo. Não esquece também de deixar sugestão para os próximos vídeos, o que você quer ver por aqui, para eu entender o que está passando aí do outro lado da tela e trazer um conteúdo cada vez melhor para você. Te espero no próximo vídeo. Até lá!